Então, seguindo, como eu estava mostrando o esqueletinho com as suas vértebras, nós temos uma estrutura vértebra que distribui o peso para as regiões do corpo. Se essas vértebras estiverem alinhadas, que vem da cabeça, cervical, ombros, braços, coluna central, que vem cervical, dorsal e lombar, e aí o quadril e as pernas. Se nós conseguirmos alinhar... A porta se abriu, gente. Se a gente conseguisse alinhar nesse movimento que nós fomos criados, provavelmente nós vamos conseguir fazer uma distribuição equalitária de peso. O que muitas vezes acontece é que nós sobrecarregamos determinadas áreas. Mas isso que eu estou falando é uma questão de postura. Agora, antes de eu tomar essa condição de postura, eu tenho aqui uma forma de entender a vida, uma forma de perceber essa vida que interage comigo. E é nesse padrão de crença, nesse padrão de pensamentos e de escolhas, de como eu me coloco no mundo e como eu coloco o mundo em mim, é que eu vou criando os meus medos, as minhas travas, os meus gatilhos, as minhas limitações, os meus pânicos, o meu esvaziamento interior, a minha perturbação mental. Porque de acordo com as crenças que eu tenho, de acordo com os valores que eu estabeleço, eu escolho dormir pouco. E isso já afeta o meu organismo, porque eu não produzo a melatonina que é necessária para se transformar em serotonina. Se eu não aprendo a meditar, a orar ou simplesmente aliviar a minha mente através de uma boa leitura, algo edificante ou através de brincar com o filho ou conversar com os pais, uma conversa amigável com alguém que você goste, tem várias e várias maneiras de você conseguir relaxar a tua mente e o teu corpo. Mas se você não se utilizar de nenhuma dessas ferramentas, o que vai acontecer é que você vai se perder muitas vezes no teu sistema de escolha, no seu sistema de crença. Porque as tuas crenças, elas podem ser modificadas sim. Mas mais do que modificar as crenças, você tem que ter uma auto-percepção de si mesmo, de como você funciona. Porque você vem com um modus operandi. Você tem já um padrão organizado ali de para onde você vai, que roupa você usa, que lazeres você se permite, que família você quer ter ou não quer ter. Se você vai se relacionar com os teus familiares ou você vai se distanciar deles. Se isso é base de sustentação para você ou se eles são um problema na tua vida. Todo esse sistema de crença já é criado lá atrás, desde a concepção, quando você está já na barriga da tua mãe. Quando você é um feto interagindo com os sentimentos da mãe, do pai, da avó, de quem está no entorno, você já vai criando as percepções de mundo. E de acordo com essas interpretações, que tudo é regido pelo amor, mas no caso um amor desequilibrado, um amor infantil, onde a gente não consegue, de fato, aferir o quanto esse amor, ele é para com o outro e não simplesmente para comigo ou para mim, nós vamos criando situações adversas na nossa mente a tal ponto que a gente consegue limitar o nosso mundo a uma pequenez tão grande e depois viver a reclamar. Porque nós não temos essa dimensão do tamanho que nós somos. Porque a gente abafou, a gente limitou, a gente podou. E aí, associado a isso, a gente tem todo o sistema de fora que vem enfatizando. Você não serve para nada, você não presta para isso, você é incompetente, você é um zero à esquerda, você é incapaz, engole o choro, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, quem faz é assim, é errado e tal. Então, esses julgamentos externos, eles vêm a solidificar aquelas interpretações iniciais que nós temos para as nossas escolhas, para as nossas visões de mundo, para as nossas interações nas diversas áreas onde nós atuamos, ou as diversas áreas que nós interagimos. Então, o que você pode observar é que, embora o mundo seja um fator bastante determinante e o meio seja muito influenciador no teu processo, ele é muito protagonista muitas vezes, mas é muito importante você não deixar escapar a percepção e a observação de que para que esse mundo se torne protagonista na tua vida, precisa que você conceba o poder para ele, precisa que você interaja com ele de uma forma tal que você aceite que ele te comande. Porque antes dele ser o protagonista e ele te engolir, você deu o comando que ele pode. Porque a gente observa tanto pessoas que são tão protagonistas das suas próprias vidas, que não deixam o mundo fazer com elas o que o mundo quer, mas elas conduzem as próprias vidas e fazem as próprias escolhas. é evidente que a gente sempre é influenciada pelo mundo porque a gente tem uma cultura pregressa que vem e a gente herda e a gente é originária dela. Mas isso não significa que eu preciso ficar presa de uma tal forma que isso me impeça de seguir para a vida, de seguir para a luz, de seguir para aquilo que eu tenho de potência, para aquilo que eu posso de fato realizar. Então, o grande problema da nossa vida está em a gente não se conhecer, a gente não se aceitar, a gente se negar como pessoa que é, como a pessoa que é. Porque muitas vezes a gente nota que a gente tem dificuldades, determinadas dificuldades, mas a gente não quer aceitar. Porque a culpa é sempre do outro. Eu sou assim porque o fulano faz tal coisa para mim, porque se ele não fizesse, eu não seria assim. Então, eu te pergunto, você quer ser um jogador que performa-se, que tem uma performance maravilhosa, só no dia de sol, e de preferência com sol a menos, porque se tiver muito sol, você sua muito e você já se cansa. você quer ser um jogador que o campo precisa estar com um gramado perfeito, que a bola tem que estar excelente e que os teus adversários não te driblem? É isso? Esse é o jogo perfeito para você? Ou o jogo bom é aquele que, embora os seus adversários venham ter de driblar? palavra difícil, né, gente? Embora você seja driblado, você consiga fazer o contorno, você consiga fazer a volta, tomar a bola e seguir adiante. Como é que você se sente mais completo quando você consegue isso ou quando você simplesmente fica ali paradinho e ninguém vem tirar a bola de você? Qual é o mérito de você performar numa situação que está tudo muito organizadinho? Os jogadores não vêm até você, você chuta, vai e faz gol, o campo está todo lisinho, não tem buraco para você ultrapassar. Como é que você vai ganhar músculo no corpo e na alma se você não faz esforço? Se você pega a parte mais fácil da vida, aquela parte facinha, molinha, sem dificuldade, sem buraco, sem transtorno, sem obstáculos? Fica simples de viver assim. Só que chega um momento que o teu vazio interior é tão maior que esse buraco que não apareceu, tão maior que esse adversário que não driblou, tão maior que essa bola que não é tão redonda. Porque na verdade você não teve desafios. Isso é uma novidade, gente, quer dizer, na verdade não é uma novidade, é uma informação que eu não sei se vocês sabem que nossa felicidade ela é originária de três fatores. Sendo dois deles muito interessantes e positivos, o terceiro deles nem tanto. Mas o primeiro fator que deixa o nosso cérebro insultante, extasiante, felicíssimo, nas nuvens, é aprender. E nós só aprendemos quando nós nos desafiamos ao novo. Quando nós estamos naquela situação de acomodação, de rotina, economizando energia, nesse estado onde a gente faz tudo automaticamente, nós não temos felicidade. Nós somos com boas que repetimos, repetimos e repetimos. Mas chega um momento que a vida te desafia sair daquela situação. E aí, nesse momento, você percebe que aquele vazio interior, ele começa a ser preenchido porque você está executando algo novo. Você está criando um novo processo de aprendizado e é esse processo que faz a luz aparecer dentro de você. É esse saber que vem. Então, o maior fator de felicidade da vida da gente é aprender. O segundo fator que o nosso cérebro solicita e fica muito insultante, muito extasiante, muito feliz, é com os desafios. E os desafios, eles estão muito ligados ao saber. Porque quando nós nos colocamos numa situação de aluno, de aprendiz, por exemplo, se eu estou aprendendo francês, que é o meu caso, eu estou aprendendo francês, cada nova palavra, nova frase que eu consigo articular, uma pronúncia, um ritmo, que o francês, ele tem todo um ritmo, que ele tem uma sonoridade, que ele emenda uma palavra na outra e ele cria uma sonoridade. Então, isso é um desafio que eu estou criando para o meu cérebro. Então, além de aprender, eu estou ultrapassando um obstáculo. E quando eu ultrapasso um obstáculo, eu estou lançando um desafio para mim. Quer dizer, eu lancei um desafio para mim e eu estou superando esse desafio. E isso traz felicidade. Então, ali eu tenho conjuntamente a busca do saber, que é algo que o meu cérebro gosta muito, e a vitória sobre um obstáculo ultrapassado. E o terceiro fator que dá felicidade também, que isso daí é extremamente horrível de ser alimentado e que a gente tem que tomar muito cuidado e é o processo da maioria da população, eu diria que talvez de 98% da população, é o sofrer. Sofrer traz felicidade para o nosso cérebro. Olha que delícia que é sofrer. E é tão delicioso sofrer que a gente vê filmes de tragédias. A gente gosta de ver filmes de tragédias, a gente gosta de ver noticiários de tragédia, porque sofrer é algo que nos traz felicidade. Olha que curioso isso. A mesma dor que me dói a alma, a mesma dor que destrói meu corpo, é a mesma dor que me traz felicidade. agora a pergunta que eu te faço, nós queremos ficar nessa felicidade destrutiva de alimentar algo que é danoso ao nosso corpo, danoso à nossa mente, danoso ao nosso meio ambiente. A gente destrói a natureza porque não faz as escolhas certas e por conta disso a gente destrói a nós próprios porque nós nos alimentamos da natureza de todas as maneiras. Seja através do sol, da chuva, da energia das árvores, da energia dos ambientes, da arte das flores, das cores, seja dos alimentos que vêm do solo, do solo mesmo, a gente se alimenta do solo, do que tem de rico no solo e esses alimentos que vêm para o nosso organismo. Se nós precisamos disso tudo, por que nós destruímos isso tudo? Então o que eu tenho para deixar aqui para vocês como mensagem, isso tudo que eu coloquei, que a gente sempre quer controlar o externo quando a gente ainda não deu conta de controlar o interno. Então qual é a pergunta que eu faço? É mais fácil controlar a mim ou é mais fácil controlar os outros? Eu me conheço ou posso me conhecer porque eu posso me auto-observar porque eu me auto-sinto. eu me auto-nutro, eu que sinto a minha dor, eu que sinto as minhas certezas, eu que tenho os meus pensamentos. Eu tenho controle sobre mim? Não tenho. Quanto controle eu quero ter sobre o outro? É possível ter controle sobre o outro quando eu não controlo a mim mesma que é o que tem de mais fácil, é controlar a mim. mas eu não consigo controlar a mim ainda. E aí então eu quero controlar o meu externo. Como é que eu posso ter poder sobre algo que não está em mim, está fora. Agora o que está em mim é de controle meu. E é incrível, gente, quando você se aceita da forma como você é. Você aprende a se amar como é e se percebe no processo daquilo que te dói e que precisa ser mudado, você se ocupa menos do outro, porque você já não tem mais tempo para cuidar da vida do outro. Aí você passa a cuidar da própria vida, gerir a própria empresa que você tem, né? Você é a tua própria empresa. Ela está mal gerida, está horrível, está doente, está torta, está deficiente, está desequilibrada, está dormindo mal, está com a mente queimando, está com dores pelo corpo, está com azia. Então, isso é um sintoma, são sintomas clássicos de que eu não estou tendo controle sobre a minha vida, mas eu quero controlar dos outros. E via de regra, quem tem mais problemas físicos, quem tem mais problemas mentais, são pessoas que mais querem controlar o outro, o próximo, os outros, né? O externo. Então, aprenda a se conhecer. Experimenta voltar mais para dentro de si. experimenta olhar mais para as tuas questões internas. Quando vem um pensamento, pensa o teu pensamento. Por que eu estou pensando isso? Por que isso me incomoda tanto? O que tem em mim que faz com que o outro seja reflexo? O que tem em mim que o outro se torna um espelho? por que ele traz uma demanda que eu preciso me trabalhar? Porque quando ele traz algo que eu me percebo desconfortável, é porque tem algo em mim que precisa ser olhado. E esse é o momento do autoconhecimento, gente. E não de julgar o outro. Porque se eu ficar preocupada em julgar o outro, eu vou esquecer de olhar para dentro de mim. E eu sou a pessoa mais importante a ser cuidada. Eu sou a pessoa que mereço ser amada. Eu sou a pessoa que mereço ser preservada. Porque se eu conseguir estar na minha potencialidade divina, eu vou ser luz para aqueles que ainda não conseguiram ser. Eu vou de a menos. Eu vou perder menos tempo com o outro. O outro vai ser um fator de menor tensão para mim. Eu vou aliviar mais os meus ombros ao invés de eu ficar assim. Eu vou ficar assim. Eu vou aprender a soltar eu vou aprender a sorrir. Eu vou aprender a cantar. Eu vou aprender a dançar. Eu vou aprender a recitar poesias. Eu vou aprender a viver integrada com a natureza como ela é. Entendendo que o mundo é o que é. E que ele só vai mudar quando cada um voltar para dentro de si. Então eu como maçoterapeuta eu trago essa reflexão porque eu sou agraciada nessa profissão de perceber os meus pacientes. Quando eles veem a mim com as suas tensões com seus ombros empedrados com dezenas e dezenas de nódulos para eles manchar com dores terríveis que eles não conseguem muitas vezes virar o pescoço se locomover eu estou tendo oportunidade de ter um aprendizado fantástico que a vida está me oferecendo. Eu ajudo essas pessoas e eu estou me auto ajudando. Não porque eu estou usando minhas mãos magnetizadas para curá-las. Também por isso. mas principalmente porque elas são instrumentos do meu aprendizado. Elas trazem para mim demandas que eu talvez não tivesse sozinha mas quando elas me trazem elas fazem com que eu olhe para dentro de mim. E por isso eu sou muito agradecida pela profissão que eu tenho que cada um de vocês utilize a profissão que tem para se perceber no processo de viver e que o seu trabalho que os seus colegas que os seus clientes que os seus produtos todos eles sejam apenas ferramentas apenas mecanismos de auto burilamento seu sim que possam te esculpir porque se você permitir que o externo apenas cutuque e cave e desenterre aquilo que está dentro de você que precisa ser olhado você vai mudar tanto teu olhar em relação ao externo que você vai perceber que todos são seres divinos cumprindo seus papéis e que se você fizer a tua parte se auto olhando você vai viver com mais leveza com mais alegria com mais felicidade com mais discernimento com menos travas e a vida vai ficar tão mais feliz então é isso que eu peço não importa qual é a tua profissão pouco importa quem é a tua família não no sentido de não ter valor mas no sentido de como ela é composta se ela é desintegrada se ela é unida se ela é briguenta se ela é defeituosa física ou mentalmente não importa a composição e como é que é esse plano que você escolheu vir o que importa é como você aprende com tudo isso com o teu clã com o clã maior da comunidade com o clã maior da cidade do estado do país do mundo isso é que você deve observar como eu sinto o externo não como o externo sente a mim e nem como o externo age em mim como controle e poder mas como eu concebo poder e controle ao externo e aí você vai perceber que a tua dinâmica com a vida vai mudar porque a cada pensamento que vier você vai pensar o teu pensamento e a cada interação que você tiver e você quiser julgar o outro ou acusar o outro você vai perceber opa o outro só está me ajudando a me conhecer melhor e nesse momento você vai sentir menos raiva menos desprezo a violência vai diminuir e você vai viver uma vida muito mais interessante gente quem gostou do que eu disse quem achou que seja válido para alguma escolha algum caminho na sua vida me sigam no meu canal se inscrevam visualizem compartilhem enfim falem comentem deem ideias podem se interar se interarem comigo porque o meu canal é Dicas de Bem Viver e ele não vive sem as ideias alheias não serão só as minhas ideias Dicas de Bem Viver são dicas que a gente pode levar para que as pessoas possam viver com mais leveza eu tenho um canal no Youtube também desculpa no Youtube já estamos eu tenho um canal no Instagram também que é o mesmo nome Dicas de Bem Viver separado por underline de Cirlei Oliveira e tenho o Facebook que é Cirlei Oliveira então sigam meus canais curtam me ajudem porque a minha ideia é levar um pouco de esclarecimento para quem ainda não tem sobre essas questões muita gente já sabe de tudo isso que eu estou dizendo mas se alguma palavrinha que eu tenha dito tenha feito mexer em algum sentido alguma sensação algum despertar de consciência faça valer então isso e use isso no teu dia a dia multiplique isso para os teus pares e me ajude multiplicando o meu canal compartilhando dando ideias curtindo me acompanhando muito obrigada e um ótimo dia para vocês divinos todos somos filhos de um criador uma inteligência suprema que a gente não sabe explicar quem é mas chamamos Deus fiquem com ele e até a próxima